Boa noite! Boa noite, seguimores. Bom, esse aqui é o meu palácio. Maravilhoso. Ali tem uma cristaleira do século XVI. É verdade. E ali fica a prataria, mas eu não vou mostrar pra vocês porque eu não tô afim de ostentar. Não tem nada a ver comigo a ostentação, tá? E assim, por favor, gente, não fiquem com inveja, porque se você trabalhar, se você se esforçar, nunca desistir, mesmo assim, você não vai conseguir, tá bom? Que porra é essa, Jéssica? Que porra é essa? Isso não se fala. Gente, essa daqui é minha funcionária. Tá? Maravilhosa. Faz parte da minha equipe, da minha enturragem. Essa é minha equipe linda, quer dizer... Da equipe. Eu sou da equipe. Manda um beijo pra eles. Só se for da equipe que não faz nada, né, Jéssica? E eu sou da equipe... Presta atenção. Eu sou da equipe que vai te dar um esporro se você não parar com essa palhaçada. Demissão por susta-causa, tá bom? Acerta, depois a gente acerta, tá bom? Pode deixar. O que foi? O que foi? O que foi, Jéssica? Que porra é essa? O que foi, Jéssica? Cara, é... Saiu o filtro da minha cara. Eu tô aparecendo natural aqui pras pessoas. Gente, que humilhação. Natural? Que natural, Jéssica? Que isso? Tua cara tá mais pintada que parede de creche. Mas fala, filha. O que aconteceu? Então, eu acho que bugou aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo botar filtro nenhum, aplicativo nenhum, merda nenhuma, droga nenhuma. Ai, é isso? Ai, que bobagem. O que importa mesmo é a nossa beleza natural. Quem quiser beleza natural, que vá no zoológico, no jardim botânico. Jéssica, seja bem-vindo ao Clube dos Feios. Feios não. Desabunitados, tá? Sim, eu não tenho a menor condição. Isso é preconceito de vocês, tá? Porque cada pessoa tem a sua própria beleza. Quem precisa de filtro pra viver? Todo mundo precisa de filtro. Ou filtro ou plástica, tá? Não, vocês já viram alguma pessoa que bomba hoje em dia? Que não tem plástica? Que não tem o nariz martelado em 700 pedaços pra poder ser aceito? Tem alguém que não tem plástica? Eu, 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 eu. Ah, mas você não conta. Mas... Não, mas você tem... deixa. Ah, ok. Aaaaah! Ah, beciol, beciol! Salão, salão. Dona Ju! Não é bom? Ai, tá bonita! Cortou o cabelo? Ué, peraí, gente... Falou um negócio aqui pra mim. Vai elogiar a minha mãe e não vai me elogiar eu toda de azul aqui, metalizada? Ah! Corteu o cabelo também? Não, eu não cortei o cabelo, mas eu poderia ter cortado e você nem reparou. Gente, pelo amor de Deus, estou ficando estressado. Eu vou sair e vou cuidar da cut, que eu vou voltar belo e bonito. Ah, que isso, Rabiba? Por que que tá assim nervosa? Sabe o que que é, Omar? Os filtros todos dela, das redes sociais, caíram. E aí ela tá louca aí, se sentindo horrível sem filtro. Ah, minha mini-cafta. A internet é um palácio de ilusão. Omar mesmo, quando conheceu você na internet, achou muito diferente da ao vivo. Peraí, você é fã ou você é hater? Ah, gente, de uma boa, olha só, eu vou lá pra dentro, tá? Eu não quero que ninguém fale comigo, eu não quero que ninguém me chame, nem se Caio Castro aparecer aqui de sunga branca. Não, quer dizer, se aparecer aqui de sunga branca, pode me chamar, sexta. Rabiba! Rabiba, já vai embora, Rabiba! Rabiba, volta aqui. A dona Jo, Omar não é a Caio Castro? Bom, Omar pode botar a sunga branca pra dar uma animada nele. Bota. Ela vai botar. Bota sim. Rabiba! O que é 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 que é